Contra-ataque rápido para o Atlético. Paulo Baer, uma pancada, golaço! Gol do Atlético de Paulo Baer, que recebe os aplausos do torcedor do Chris Chilman, pois não comemora, ele foi ídolo no Heriberto Wilson, ele chega ao gol de número 100 em campeonatos brasileiro. É o maior artilheiro do campeonato brasileiro de pontos corridos, Paulo Baer faz um golaço, é para dar uma placa para o Paulo Baer. O torcedor do Chris Chilman aplaude o centésimo gol de Paulo Baer, vibra o torcedor do Atlético, o furacão desconta. Paulo Baer, dois para o Chris Chilman, um para o Atlético, por outro ângulo, esse vale ver de novo, que pancada, que lindo gol de Paulo Baer, Paulinho Chris Chilman. Para coroar a carreira, para coroar o centésimo gol, para coroar a batida que ele teve, que ele roubou a bola, ele antecipou a bola.